Vem, Jax, vem aqui, vem! Moro, olha que é o morro! Abençoado o Deus, imunido por natureza Mas que beleza, enfermeiro Nem o que? Nem carnaval, nem o Fusco, nem o Léo Sou palmeira, tenho uma mãe chamada Teresa Eu te sou, moro onde é que eu morro? Abençoado o Deus, imunido por natureza Mas que beleza, enfermeiro Vem, vem, vem! Vem carnaval, eu sou o que? Não tenho Fusco agora, não sou? Sou! Sou, baby, sou, baby Posso não ser o médico, tem que ter Pois é Mas eu se vejo lá em casa Por todos os meus amigos E meus carnaval, nem a minha filha E quem está Essa é a razão da simpatia No poder de uma, do mar e 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 do mar Por isso eu me vou Ó, Dug, amor Abençoado o Deus, imunido por natureza Mas que beleza, enfermeiro Tem o que? Tem carnaval Sensacional o barulho, pelo menos o mundo de cima Por um monte de cama É, abençoado o Deus, imunido por natureza Mas que beleza, enfermeiro Malagro Tem carnaval Tem um Fusco e um vinho Sou Flamengo, tem uma ligação para aterrissar Sou Flamengo, tem uma ligação para aterrissar Sou Flamengo, tem uma ligação para aterrissar Muito obrigado, rapaziada É um prazer estar com os caras aqui na Bandense Big Bangs Obrigado, Mouru Obrigado, Paz, professor da Secretaria de Cultura Parabéns, lembram a ligação da cidade Obrigado pelo carinho Obrigado por vocês estarem aqui aplaudindo esses músicos maravilhosos Eu sou Flamengo, tem uma ligação para aterrissar Eu sou Palmeiras, tem uma ligação para aterrissar Sou Flamengo Valeu, meu prazer, na fim Valeu, até a próxima Vamos lá E aí Beleu, queira, queira Ale Ale Var Mas Mas A CIDADE NO BRASIL